Estrava os bicos, vamos partir para os ataques Descendo pra pista, só os guerreiros de Bilaré A bala tá com medo, fechou com nós os vida louca Quem não for alcaida é melhor ralar da boca tudo em pistola O fuladão com vários pentes é a barreira Nos alemão na base treme, a tropa tem exposição Quando pega mata sem piedade, somos da nova alcália Não aceitamos covarde, é bala, é bala no fete Que tenta atravessar, tô na espera com a pistola na bruta Nós da ataques, survo e eco, atira pra matar E defendemos a bandeira da paxão, tá ligado? Vamos tomar de assalto, a terra do Zéuá Descarregando os pentes, se correr nós vai pegar É o fudê, ocaze, o baquininho é nóis aí Estado bota a cara pra conviver É ocaide, é bizarro É a nova daquele modelo Rapaziada da ocaia Diretamente de saia pé Os alemões já saca, né? É o de rucos, a gasmc Eu tô fechadão aí com o parceiro MC Charada E o bondo alto da boa lista E o bondo mutirão é nóis geral daquele modelo Vou deixar um salva aí pro meu parceiro o gordo E o parceiro do porra aí É nóis geral daquele modelo É a tropa da barreira miséria Os psicopatas do futeu É o melhor de saber É menos 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 Aplauso Aplauso Tá comendo, fechou com nós os vida louca Quem não for bandido é melhor ralar da boca Tô de pistola, tubuladão com vários pente É a barreira, os alemão na base treme A tropa tem exposição, quando pega mata sempre é tarde Somos da nova ocádia, não aceitamos covarde É bala, é bala nos verme que tenta atravessar Tô na espera com a pistola na mão Nós dá ataque sovieto, atira pra matar E defendemos a bandeira da facção, tá ligado? Vamos tomar de assalto, aterrados é o ar Descarregando os peitos, se correr nós vai pegar É o poder, roca de vaquirinho é nós aí Estado bota a cara pra morrer E é mais ou menos assim ó Bagulho é duro, nosso bondo é pesadão Nova ocádia é a nossa facção Contra os alemão, a guerra é declarada Bota os peitos na barreira de nós Arranca tua cara E os parceiros que tão lá na contenção Peça na mão, atividade no plantão Tão na disposição Na entrada da favela Salve mano gargalhada E o terrorista careca Pra dar ataque, convoca quem faz pacote Alô Matheus, botando pistola A cor que fortalecendo o bonde naquelas conexão O salve é na pureza pros mano do mutirão E o lelinho que eu não posso esquecer É nois a vera na pureza pode crer Tu tá em privado mas logo tá no mundão Liberdade vai chegar, prisão não é eterna não Sou da ocádia até o último suspiro Posso morrer mas não penso, penso escondido Meu sangue é puro, essa é minha caminhada Eu nasci sujeito homem, não nasci pra dar mancada Ideia que dito pode abraçar Nasceu mancoso, mancoso sempre será Por isso a tropa não aceita covardia Se tentar ser mais esperto vai pagar com a própria vida É desse jeito que o crime é organizado Um aliado não mata outro aliado Também fechado nesse pique pesadão A lei quem faz é nós é a famosa lei do cão Disposição nessa tropa não vai faltar Onde não fecha logo mas vamos tomar Fica ligeiro que o ataque é terrorista É a tropa da barreira, é o alto da boa vista É o charada, o porta-voz de país Eu tô fechado com a nova OKD Representando o sistema no sapatinho E se tu não tá ligado é a tropa do vaquerinho Bagulho é do de tu sabe como é que é O DJ Roupo representa de sapé Sistema é louco, os moleques são revoltados Essa é a nova OKD, já tá tudo dominado É a nova OKD, já tá tudo dominado Bota a cara pra ver se os comédia arrombaram Meu pai, é a nova daquele modelo, então divulga É o DJ Roupo sagas MC, meu velho O psicofata do adobe, então divulga É o DJ Roupo sagas MC, meu velho É o DJ Roupo sagas MC, meu velho